Eu me sinto bastante privilegiado de ter conquistado essa medalha. Praticamente todas as conquistas que eu tenho na carreira foram aqui no Esporte Clube Pinheiros. Só tenho a agradecer toda a estrutura, todo o trabalho dedicado ao esporte aqui. Quando a criança vê a gente entrando em uma disputa de medalha, vê a gente ganhando uma medalha, isso é legal e eu vou praticar esse esporte. Então, para mim é sempre muito emocionante. Quando eu vejo a criançada, é se motivar com isso, ficar feliz quando eu estou lá no tatame, quando eu estou chegando para treinar. Tem a criançada lá fazendo as aulinhas, eles estão motivados quando vê na TV e vê que o resultado foi legal. Sente mais vontade de treinar, de continuar praticando. Eu acho que esse é o grande objetivo de quem chega em uma Olimpíada, quem consegue ir para o Mundial, ser um pouco referência para essas novas gerações. É muito importante para mim trazer essa medalha no nome do Esporte Clube Pinheiros. Tenho a honra de ter técnicos espetaculares ao meu lado, uma equipe multidisciplinar maravilhosa. Só quero agradecer mesmo a torcida. Não é fácil acordar de madrugada para assistir a gente lutar. Então, quero muito agradecer a torcida de todos que mandaram energias positivas, bons pensamentos, que torceram ali até o final. E espero que vocês se sientam representados pela gente ali no segundo tatame. A gente treina duro diariamente para trazer esse resultado. Então, queria agradecer mesmo a torcida de todos e o carinho especial de vocês. Muito obrigada.